A Secretaria de Saúde de Presidente Dutra divulgou mais um boletim sobre a situação da Covid-19 no município. Até o dia 11, foram 74 casos confirmados. Ao todo, 227 foram notificados à vigilância epidemiológica. 133 descartados e 6 pacientes já foram curados da doença. O Hospital Dr. Elígio Abaco, o materno, recebe hoje pacientes com suspeitas da doença. E conta com mais de 100 leitos e com uma área de isolamento exclusivo para os pacientes da Covid. Todos os pacientes considerados graves são encaminhados aqui para o Hospital Dr. Elígio Abaco. Nesse momento, são 30 leitos disponíveis para esses pacientes. Deles, apenas um está ocupado. O município também adquiriu respiradores e EPIs para os profissionais de saúde. Dos casos confirmados que deram entrada no hospital, hoje, apenas um está internado. E dois já foram curados. Além de ser muito bem assistido no materno, eles trabalharam com muito profissionalismo, com muito carinho, com uma expressão formal. Só você vendo. Todo agradecimento que eu fizer àquele grupo hospitalar é pouco.